Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Recentemente eu trouxe aqui a concorrente da R15, né? E a galera gostou bastante, teve um feedback bacana no vídeo e muitos me pediram pra fazer da concorrente, né? Não parar por aí. Me pediram pra fazer da concorrente da R3 aqui no Brasil, da marca Honda. Sabemos que esse é um segmento, né? Esportivo, assim, que não tem tanta saída assim no Brasil. Porém, tem aquele público que gosta. Parece que tem algumas pessoas que preferem naked do que carenadas, mas tem muita gente que gosta de moto carenada. Então eu recebi uma enxurrada de pedido pra falar da CBR150RR, pessoal. Mas me pediram pra eu fazer não só com imagens e não só com trailer de montadora. Pediram pra eu fazer um banco de imagens dessa moto pra eu trazer aquele vídeo mais direcionado, mais dinâmico, enfim. Pra você que tá chegando agora, a galera pede muito esse tipo de vídeo aqui no canal porque eu posso falar com propriedade sobre isso. Porque esse é o diferencial desse canal. A gente gosta de fazer vídeos com um banco de imagens mais direcionado, com aquela dinâmica de imagem e não ficar só lendo o site por aí. Então eu peço encarecidamente pra que você se inscreva nesse canal, que deixe o seu like, que compartilhe com seus amigos na rede social, que vale muito a pena. Os vídeos do canal são sensacionais. Você deve estar se perguntando, cara, mas como que é essa CBR250RR? Eu vou colocar, primeiramente, uma foto dela pra ilustrar aí já que eu vou colocar o banco de imagens pra você. Como vocês estão vendo aí, é uma moto diferenciada, tá? Ela é muito bonita, bem harmoniosa, na mesma pegada ali da R3, porém tem algumas diferenças, tá bom? E por incrível que pareça, essa moto já tá registrada no Brasil. E com o lançamento da R15, agora todo mundo tá pensando que vai crescer as vendas da R3 e algumas pessoas estão até esperançosas pra ver essa CBR250RR aqui no Brasil. Então vamos parar de enrolação. Editor, por obsequio, põe na tela pra nós alguns takes dessa moto incrível. Pessoal, como vocês estão vendo, essa moto, sem sombra de dúvidas, é linda demais. O design não tem nem o que dizer. É muito bonita. Bancão bipartido. No questão do design, não tem o que falar, né? As motos da Honda, ela é bem mais... tem mais presença, né? Principalmente a CBR, a linha CBR, por exemplo. Não que a R3 e a R15 não tenham presença, mas a Yamaha, ela é referência no design quando é mais minimalista. A Honda já é mais, né? Quando se trata da linha CBR, é mais, assim, extravagante, por assim dizer. Mas no motor é que tal divisor de águas, tá? Então fica aí, fica aí que já que a gente chega lá. Se a gente der uma olhada para o tanque, que na verdade, né, pessoal, é muito bonito esse tanque. O acabamento é, sem sombra de dúvidas, impecável. Olha as carenagens laterais, que coisa maravilhosa. Não, a moto é diferenciada. Por mais que me doa eu falar isso de uma moda Honda, a moto é diferenciada, tá? Isso também sem falar da capacidade de 14,5 litros de capacidade. E como não poderia faltar, a tampa desse tanque é no estilo aviação. Essa moto ainda conta com 261 milímetros de comprimento, 724 milímetros de largura, 1114 milímetros de altura, com seu assento a 790 milímetros do chão. Tendo também 1385 milímetros de entre-eixos, e ela ainda tem um pezinho de 166 quilinhos. Como já deu pra ver, né, pessoal? Na dianteira, conta com uma suspensão dianteira invertida, que não poderia faltar, obviamente. E na traseira, conta com uma suspensão mono ajustável em 5 posições. Nas rodas também conta com um conjunto de liga leve, de 17 polegadas, tendo uma binousada de 110,70 na dianteira, e 140,70 na traseira. Conjunto de pneus também ficou bem bacana pra ela também, né? Não ficou muito, assim, desleal, não. Também veio com freadios que em ambas as rodas, juntamente com o ABS. Painel que não tem nem o que falar, vindo com tacômetro, velocímetro, medidor de temperatura, medidor de combustível. São também os três tipos de pilotagem presente nessa moto. E também conta com um sinalizador do ABS. Painel completaço e bonito. O sistema de iluminação nessa moto vem full LED, que o deixa o farol, além de único, muito bonito. E na minha opinião, o farol da linha CBR é muito lindo, pessoal. Muito lindo mesmo. Dando todo esse destaque pra moto, né? E ainda por cima, deixa a moto ainda mais agressiva. E mais uma vez, se estiver no vídeo até agora, por favor, se inscreva e deixa o like, beleza? Bom, chegando no motorzão, pessoal, essa BR chama atenção por sua configuração um pouco inusitada, tá? Tem um motor enxuto bicilíndrico de 250 cilindradas, lembrando que a R3 tem 321 cilindradas, 8 válvulas, e esse propulsor, pessoal, pode alcançar até 42 cavalos a 13 mil RPM, com 2,5 quilos de torque a 11 mil rotações, tá? Porém, tem uma versão dessa moto que é a versão standard, que pode chegar até 38,7 cavalos a 12 mil e 500 RPM, é um pouco mais acessível essa versão aí. Logicamente, as duas vêm com refrigeração líquida, tá bom? Além de tudo, além de vir com embreagem assistida e deslizante, o motor também conta com um câmbio de seis marchas. Aí fica aquela pergunta, né? Será que a CBR vem pro Brasilzão? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu não me atrevo nem a falar o valor que ela poderia vir, né? Essa moto lá na Indonésia sai por 75 milhões da moeda indonésia, né? Tipo, eu acho que é Rupes Indonésias. Na convenção direta dá 26 mil e 300 reais na convenção direta. Agora, imagina quanto que chegaria aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários se você tá livre pra comentar, puro obsequio, tá? Mas aí, o que você achou dessa moto? Você acha que essa moto, mesmo registrada aqui no Brasil, tem alguma chance de chegar aqui no nosso território nacional? Deixa aqui nos comentários, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma